Saúde, sem dúvida, saúde sem dúvida na Globo, eu converso com o doutor André Rota e ele que vai esclarecer aqui pra nós na Globo a respeito dessa doença terrível, essa doença é terrível. Doutor André Rota, bom dia, seja bem-vindo a Rádio Globo aqui no programa do Jackson Luiz, doutor. Bom dia, Jackson. Hoje nós vamos tratar de um assunto, doutor, a gente sabe que são mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo aí com depressão e a gente tem um comentário aqui no programa que é uma doença que ela não escolhe gênero, não escolhe raça, idade, né, e gostaria de ter alguns esclarecimentos, esclarecer algumas dúvidas para o ouvinte da Globo, doutor. Primeiro, gostaria de perguntar ao doutor quais são os principais sintomas da depressão, doutor? A gente encontra nos pacientes com depressão, o humor deprimido, né, mais para baixo, a falta de interesse nas coisas que a pessoa tem que fazer, a pessoa deixa de fazer atividades no dia a dia, começa a ter uma falta de energia, alterações de apetite para mais ou para menos, alterações no sono também para mais ou para menos, algumas vezes alguns sintomas dolorosos, né, você pode encontrar falta de concentração, falta de atenção, além de outros sintomas que aí já é em menor proporção. Muito bem, nós sabemos também que muitas pessoas apresentam alguns desses sintomas de vez em quando, e isso às vezes é normal, mas quando esse quadro, doutor, passa a ser clínico, a ponto de precisar aí de um especialista, ou seja, quando é que a doença começa a aparecer com mais definição na vida da pessoa? Como a gente tem pelo menos 5 desses fatores que eu coloquei para você, num prazo maior do que 15 dias, claro que isso é muito subjetivo, mas pelo menos 15 dias de humor deprimido, com outras alterações que eu citei, e com significativo prejuízo no desempenho dessa pessoa, aí a gente tem um quadro depressivo na vida do paciente. Muito bem, hoje eu estou recebendo aqui o doutor André Ordem, a gente está tratando de um assunto até muito importante, uma coisa até muito delicada demais, né, e chamando a atenção dos ouvintes de agosto. Doutor, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta ao doutor, o que os familiares e amigos de uma pessoa com depressão, elas podem fazer para ajudar essas pessoas? A primeira situação é prestar atenção, não desmerecer os sintomas, né, conversar, dialogar com essa pessoa para saber realmente o que está acontecendo, se é uma condição só da situação momentânea da pessoa, dificuldades da vida, algum outro tipo de problema que tem acontecido, que leva a gente, os problemas do dia a dia podem levar a gente para ficar mais frio, ou se aquilo realmente está acontecendo de uma forma mais grave, causando prejuízo, a partir do momento que você tem esse contato, orientar a pessoa, aí é procurar um profissional, né, se é um quadro mais leve, é um psicólogo, um quadro mais grave já é um psiquiatra, né, então é importante ter essa valorização dos sintomas, não desmerecer o paciente, não ter preconceito com relação à doença, que é muito importante a gente tratar o quanto mais cedo melhor. E vocês especialistas, será que o doutor sabe explicar por que ultimamente parece que mais e mais pessoas vêm apresentando aí esses quadros de depressão, doutor? Assim, dentro das pesquisas, a gente vê que ela se mantém dentro de uma faixa em torno de 15% da população, um pouco mais, um pouco menos. Esse aumento que se deve, a gente tem uma dúvida se não está relacionado, primeiro, às condições hoje da nossa vida, é uma vida com muito mais dificuldades, com muito mais fatores expressores, e também, no outro lado, é que aumentou e melhorou a capacidade dos médicos de diagnosticar esse problema. Até então, muitas vezes, não se conhecia. No passado, o paciente depressivo ficava em casa isolado e não era nem reconhecido como depressivo. Hoje, em função da mídia que coloca, muitas vezes, esse assunto em debate, as pessoas estão buscando mais ajuda e, com isso, existe uma ideia de que tem mais casos, mas as pesquisas mostram que é um aumento tão significativo. Agora, doutor, uma pergunta, acho que todo mundo quer saber, né? Acho que é a pergunta mais importante que todo mundo gostaria de ter essa resposta. A depressão tem cura, doutor? Sim, se eu souber de dúvida, tem cura. Você tem quadros depressivos que você está dando de uma forma adequada, com acompanhamento médico, com a medicação adequada, por um tempo adequado, tendo a ideia que o médico precisa chegar em uma dose que faça o efeito do remédio, né? Porque se usar uma dose mais baixa, infelizmente, o remédio é só paliativo. Tem que ser uma melhora total dos sintomas com a medicação, por um período de, no mínimo, seis meses até um ano, e depois fazer a redução. Claro que existem quadros recorrentes, em que a pessoa tem em fases, várias depressões seguidas, esses pacientes, infelizmente, têm que usar remédio por um período mais longo, ou até mesmo durante toda a vida. Mas tem quadros que respondem bem antidepressivos, e depois de fazer todo o tratamento durante esse período que eu falei, tem uma melhora total dos sintomas. Muito bem. Bom, eu estou conversando aqui hoje com o doutor André Rota. Doutor, inclusive, eu tenho a informação aqui, que é até muito importante para a população, o doutor André está organizando aí um evento que vai acontecer no mês que vem, lá em Maringá. Qual seria esse evento, doutor? Nós vamos fazer a jornada para a manhã de psiquiatria, com a oitava jornada, que tem como objetivo levar a população, mas principalmente a população de saúde, quais são as novas descobertas a respeito da parte de psiquiatria, da parte de saúde mental. Então, vão participar desde psiquiatras, médicos, acadêmicos de medicina, residentes de psiquiatria, certo? É um evento que a gente vem organizando nesses últimos meses, que vão vir pessoas, por exemplo, o maior especialista hoje em suicídio do país, que se chama Neuripotega, ele vai estar participando desse evento, que vai ter também a professora Ana Cecília, que é responsável hoje pela Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, é um evento bem amplo, que vai ocorrer no dia 7, 8 de agosto, lá em Maringá. Ok. E as inscrições, elas podem ser feitas em qual site, doutor? Em todo o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, tem lá o link para fazer o, por exemplo, o online, né, a inscrição. Tá certo. Bom, eu quero agradecer imensamente a participação, esse esclarecimento do doutor André Rota, que esteve aqui conosco, hoje, quarta-feira, aqui, no Manhã da Globo. Doutor, seja muito sempre bem-vindo à Rádio Globo, espero mais vezes poder conversar com o senhor e tratar desse assunto que é de muita importância à população brasileira. Ok? Ok. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Obrigado, doutor André. Recebi aqui o doutor André, falando da depressão. A gente sabe que são mais de 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. E essa doença, ela não escolhe gênero, não escolhe raça, ela não escolhe idade. A depressão, ela pode aparecer na vida de qualquer pessoa. Então, hoje, eu recebi aqui o presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, o doutor André Rota, e que veio para esclarecer aí algumas das perguntas aqui feitas pelos nossos ouvintes da Globo.